Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Comodoro, pelos seus 22 anos, o Comodoro é maravilhoso. Parabéns, Comodoro, pelo seu 22º aniversário. Parabéns, Comodoro. Parabéns, Comodoro, feliz e feliz e feliz. Parabéns, Comodoro. Parabéns, Comodoro. Parabéns, Comodoro. Comunidade indígena na Bicuara, parabenize, Comodoro, pelos 22 anos. Parabéns, Comodoro, pelo seu 22º aniversário. Em nome da Câmara Municipal de Comodoro, quero parabenizar, Comodoro, pelo seu 22º aniversário, de emancipação política, e quero parabenizar aquelas pessoas que acreditaram em Comodoro, nesse município forte, nesse município pujante, nesse município de tanto desenvolvimento, esses pioneiros que aqui estiveram, que acreditaram, tenho o meu parabéns especial, em nome do povo e da Câmara Municipal de Comodoro. Quero parabenizar Comodoro, pelo seu 22º ano de emancipação política, e sabemos e conhecemos o passado, o presente e a realidade do nosso município. Nós que aqui chegamos no ano de 86, crescemos junto com o município, e hoje sabemos do desenvolvimento, do engrandecimento desse povo, que aqui também há muito tempo chegou, e que hoje faz parte desse município próspero e grandioso que é. Então, queremos todos nós abraçarmos esses 22 anos de Comodoro, com muito amor, muita garra e muita luta. Comodoro está de parabéns, e é assim que Comodoro seguirá os passos melhor para um futuro. Parabenizo Comodoro pelo seu 22º aniversário. Parabéns, sociedade comodorense. Quando aqui, em 1986, cheguei com a minha família, eu vi essa cidade nascendo, engatinhando, desenvolvendo e crescendo. Quero dizer a todas as famílias e parabenizar que aqui acreditaram, e que podem continuar acreditando em Comodoro. Parabéns, Comodoro. Parabéns, famílias comodorenses, pelos seus 22 anos de vida. Aproveitando a oportunidade dessa semana, desse nosso município em que vivemos, com muito orgulho, aproveitando os 22 anos de emancipação política, nós, com toda a experiência que temos, é um município que, cada ano que passa, vem progredindo, e nós, dessa administração, queremos dar os parabéns a todos comodorense, aos nossos visitantes, aos nossos funcionários públicos, que sempre estão aí de camisa aberta, de peito aberto, para que, realmente, o nosso município prossiga na maior tranquilidade do progresso, fazendo com que o eleitor, o nosso aluno, o nosso professor, o nosso trabalhador rural, se sinta bem pelas obras, pelas realizações que a administração pública vem fazendo. Bem, eu quero cumprimentar e parabenizar todos os comodorenses, todos os cidadãos da nossa cidade, do nosso município de Comodoro, pelos 22 anos de emancipação do nosso município. 22 anos de luta dos comodorenses, de lutas de todos aqueles que por aqui passaram, aqueles que já não estão mais no nosso meio, e daqueles que presenciam, nos dias de hoje, o nosso desenvolvimento, feito com a vontade, com a garra e com a força de todos os comodorenses. Quero, neste momento, agradecer o apoio que tenho tido dos nossos cidadãos e também dos colaboradores da administração pública municipal. Agradecer a Câmara de Vereadores, todas as entidades e aqueles que acreditam num futuro melhor. Parabéns, Comodoro e comodorenses. Que Deus nos abençoe a todos. Comodoro, terra da felicidade Onde os sonhos do futuro Hoje é realidade Comodoro, cidade linda Onde plantamos trabalho E colhemos dignidade O futuro é agora Muitas coisas temos que fazer Uma coisa é certa Comodoro não pode parar de crescer Comodoro Terra da felicidade Onde os sonhos do futuro Hoje é realidade Comodoro Comodoro Comodoro, cidade linda Onde plantamos trabalho E colhemos dignidade O futuro é agora Muitas coisas temos que fazer Uma coisa é certa Comodoro não pode parar de crescer O futuro é agora Comodoro 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 8 Comodoro Eu sinto